Vamos agora falar com a Simoni Oliveira, que traz o Giro de Notícias. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Começamos o nosso Giro de Notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. A medida é válida por 90 dias. Em nota, a Prefeitura ressaltou que está empenhada no enfrentamento desta situação que tem atingido vários municípios da região. Uma força-tarefa está sendo feita para garantir leitos de internação e atendimentos ambulatorial. Ainda em Divinópolis, uma mulher de 43 anos foi detida, suspeita de furtar um veículo e uma carga de 80 pneus da empresa da Nora dela. Os militares foram até a residência da suspeita e localizaram a caminhonete e os pneus. A sogra disse que trabalha no setor financeiro da empresa da Nora. Ela contou ainda que teria furtado o veículo para uso próprio e que iria vender a carga de pneus com o intuito de quitar dívidas pessoais. Em Itapecerica, o passageiro de um táxi de 20 anos e um taxista de 44 foram detidos com cerca de 6 quilos de maconha. Após denúncia, a polícia conseguiu abordar o veículo indicado. Ao avistar a polícia, o suspeito desceu do táxi e jogou o celular no chão. O rapaz disse que investiu a quantia de 12 mil reais na compra da droga que seria vendida na cidade. Já o taxista não reagiu à ação policial e também foi detido. Segundo a PM, já tinha denúncias anteriores relativas ao transporte de drogas pelo taxista. Em Formiga, um homem de 43 anos foi detido após atear fogo na casa da namorada. Segundo a polícia militar, ele confessou o crime e disse que agiu por questões passionais. As chamas destruíram quase todos os pertences da casa e o telhado do imóvel ficou bastante danificado. Ninguém se feriu. Indo agora para o sul de Minas. Em Areado, uma mulher de 31 anos foi presa pela polícia civil. Ela responde por crimes como homicídio, tortura, sequestro e organização criminosa cometidos na cidade de Alfenas. As buscas pela foragida iniciaram na última sexta-feira, quando o setor de inteligência e a equipe da delegacia regional em Alfenas, responsável por apurar homicídios, receberam informações de que a mulher estaria nas imediações de Areado. Em Varginha, um carro forte pegou fogo. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo não transportava valores. Os bombeiros apagaram as chamas usando duas linhas de ataque e uma técnica conhecida como ataque envolvente. Foram usados cerca de 3 mil litros de água. Ninguém se feriu. As causas não foram informadas. Em Poços de Caldas, um homem de 27 anos foi detido ao tentar entregar cocaína na Santa Casa. A namorada dele, de 32 anos, também foi detida. Após denúncia de um funcionário do hospital, a polícia militar abordou o suspeito que tentou engolir a cocaína, mas não conseguiu. De acordo com os policiais, o pacote tinha o tamanho de uma bola de tênis. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.